O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele está gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma posta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo tendo ele mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma posta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo tendo ele mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Eu vou encantar você Eu apenas vou cansarISHA Eu já sou o– Eu já sou o– ProfCo chance E o– Muito com certeza